No vídeo de hoje você confere um inventário de CSGO por apenas 50 reais, skins belas bem selecionadas que vão valorizar no futuro e vão fazer você ter um inventário muito bonito com uma bacatela aí de apenas 50 reais, vale a pena o investimento. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou, se você é que nem eu que nunca está satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e no vídeo de hoje eu vou montar para vocês um inventário que vai custar apenas 50 reais. Eu sei que muita gente no Brasil não tem uma conta financeira muito boa para montar inventários muito caros ou para fazer investimentos muito altos, mas com apenas 50 reais você já pode começar a investir em skins CSGO, montando um inventário bacana para você jogar, ter mais ânimo na hora de jogar CSGO de verdade e também para investir aí esses 50 reais e ir trocando, vendendo, comprando outras skins, aumentando seu patrimônio, dinheiro podendo chegar a 100 reais, 200 reais, multiplicando aos poucos um dia seus 50 reais podem se tornar, por exemplo, o que é então? Eu sei que tem muita gente que sonha em comprar aí Dragon Lore e Hal, mas a gente já tá falando de skins que estão muito caras e já estão há muito tempo no mercado valorizando por sua alta demanda e baixa oferta basicamente. E por isso que eu tô decidindo aí fazer uma série agora de inventários mais baratos para vocês, então deixa aí nos comentários e ideias de outros vídeos que eu posso fazer aí montando inventários. Vamos que vamos, fica aí comigo até o final que a gente vai montar um inventário com apenas 50 reais no vídeo de hoje e se você ainda não deixou o seu like deixa o likezão aí embaixo, o YouTube acaba dando uma nota melhor aí para o meu canal quando você deixa um likezão aí para mim e você me deixa mais feliz para gravar vídeos aqui. A primeira skin que eu escolhi aqui para mostrar para vocês é a famosa Glock Moonrise, ou no português aí, Glock Nascer da Lua. Quando essa skin aqui lançou muita gente comprou ela, porque falando aí de Glocks baratas, essa daqui é a mais bonita, tá? Disparada assim, dificilmente você vai achar uma Glock no preço dessa daqui tão bela quanto. Uma Glock Moonrise Minimoware hoje dá para se comprar por 5 reais e 30 centavos se você for no site mais barato de todos que é o Buff163, o site aí de skins da China. Entre todas as skins aí desse valor de 5 reais, a minha favorita realmente é essa Glock Moonrise, então é por isso que ela tá aqui nessa lista. A skin que a gente escolheu aqui para a USP foi a USP Cyrex, eu acho ela muito bacana, cara. Essa USP é muito legal, tá? FN e Minimoware fica muito top, mas a gente vai colocar ela na lista aqui como fio de teste aí, dá para você encontrar aí com floats.15.16, bem parecida com Minimoware. A USP Cyrex, ela é um pouco mais barata do que ela aparenta ser, tá? Você consegue ela fio de teste por 8 reais e você vai estar jogando com uma USP bacana, bem barata e muito bonita que todo mundo gosta. Na AK-47 eu decidi colocar um pouquinho mais de budget, a gente vai gastar 13 reais para montar aqui esse inventário com a AK-47 que eu escolhi, que foi uma AK-Barroco roxo. Eu acho que ela vai combinar bastante aqui nesse set junto com a Glock Moonrise que eu mostrei ali para vocês. Sinceramente, acho que ficou bem bonito aí esse inventário, principalmente esse lado TR aqui, mano. Com 13 reais a gente consegue comprar uma AK-Barroco roxo field tested e vai encaixar muito bem aqui nesse nosso inventário. Entre todas as AKs baratas, essa daqui foi a que eu mais gostei, sinceramente, tá? Nesse preço aí, nessa faixa de preço, tá muito bom. Para a M4x4 eu decidi escolher essa M4 conversor, tá? Ela para ficar bonita tem que ser na condição Factor New, não dá para pegar Minimoware ou Field Tested, fica muito top em Factor New e acho que combina bastante aqui com essa ideia do inventário que a gente está montando de cores fortes. A gente consegue pegar ela Factor New por 13 reais e vai encaixar perfeitamente aí no nosso budget de 50 reais para esse inventário. Sem dúvidas que a puxada da USP para a M4 ficou combinando bastante, porque esse inventário foi pensado dessa forma e a mesma coisa acontece aí da puxada da Glock para cá. São tons aí que combinam também. Para a WP eu quis pegar algo diferente, algo que eu gosto bastante, tá? Alp Mortis. Na condição Field Tested a gente consegue ela por 9 reais e 50 centavos e vai encaixar aí no nosso orçamento e acho que é uma skin muito maneira, tá? É uma skin bem diferenciada e pelo preço é uma skin, assim, muito boa. E para finalizar aqui, uma skin de 2 reais, a Desert Eagle Corintiano. Podemos pegar ela Well Warned, custa 2 reais apenas, fica muito boa porque ela não tem desgaste, tá? Well Warned, Field Tested, Minimal Air, praticamente tudo a mesma coisa. E o nosso budget aí ultrapassou um pouquinho 50 reais, ficou 51 reais, mas tá bom, né? Deu para vocês entenderem qual que é a ideia do vídeo. Tem uma surpresa bacana para vocês que assistiram o vídeo até o final que é o seguinte. Eu comprei todas essas skins aqui da nossa lista, tá? Esses 50 reais em skins, esse inventário que a gente mostrou. Eu vou sortear daqui 48 horas, tá? E é basicamente você comentar qualquer coisa aí embaixo desse vídeo que você está participando já desse sorteio. 48 horas após a gente postar esse vídeo aqui no YouTube, a minha equipe vai fixar um comentário aleatório e a gente vai entrar em contato com essa pessoa para receber esse inventário aqui que a gente montou de graça. Assim, se você estava vendo o vídeo e gostou das skins e sonhou com esse inventário, eu espero que eu realize aí esse teu sonho. Queria poder sortear centenas de inventários para vocês, vamos ver se a gente não faz isso no futuro, então me dá um like aí nesse vídeo, cara. A única coisa que você pode fazer para me ajudar nesse momento, tá? Assim você espalha esse vídeo para mais gente, eu posso fazer mais vídeos legais aqui montando inventários e dando ele para vocês. O próximo inventário eu vou montar aqui com 100 ou 500 reais, estou pensando ainda e vou também sortear esse inventário para um inscrito do canal. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e falou!